Oi gente, tudo bem com vocês? Amores, eu vou pintar essa sapinha com vocês, tá? Eu já separei aqui algumas cores e conforme eu for pintando eu vou falando, tá? Eu vou começar por aqui, ó, por essa pazinha. É uma sapinha jardineira, tá gente? Muito fofinha ela. Eu vou usar um pouco de clareador. Aqui é o cabinho. Gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Morrendo de vontade de pintar, gente. Muita vontade de pintar. Passei o branquinho, agora eu vou pegar aqui o siena. Esse aqui é o cabinho da pá, tá gente? Aqui é o cabinho da pá, tá gente? Aqui é o cabinho da pá. 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 Obrigado. Vou pegar um pincel um pouco maior. Um pouco de clareador. Só um pouquinho, gente. Eu não gosto de usar muito clareador, não. Só em algumas partes, tá? E essa sapa vai ficar uma fofura nesse tecido verde. Isso aqui é sacaria, tá, gente? Eu já compro ele assim, prontinho. Cortado e embainhado. Eu passei o branco, agora eu estou com o cinza lunar. Eu vou pegar um pincel. Aqui é o meio da pá, né, gente? Tem uma... Um detalhe aqui atrás. Uma profundidade, né? Atrás da pá. Tchau. 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 Pronto, agora vamos pro rostinho dela. Depois que secar, aí eu vou dar uma iluminada aqui com o branco. Agora aqui, peraí, gente. Deixa eu secar aqui e depois eu realço aqui, ó. Agora eu vou pegar um pincel um pouco maior. E vou pegar aqui a cor verde. Esse verde, amores, esse verde foi uma mistura que eu fiz. E ficou nesse tom. Aqui eu vou usar duas cores, tá? Dois tons de verde. Eu vou usar esse verde pistache. Aqui. Esse é o verde pistache. Esse e esse aqui foi o que eu fiz. Então, eu vou usar esse aqui, tá? Não é o verde pistache, esse aqui. É uma mistura que eu fiz. Eu nem lembro mais quais foram os verdes que eu usei aí. Porque faz um tempinho bom que eu fiz eles. Tá bom? Mas você pode usar o verde que você tiver aí. Pega um verde mais claro, tá? E eu vou começar por aqui, ó. Eu devia ter passado o branco primeiro, mas não tem problema. Vou corrigir isso aqui já. Um pouquinho aqui. Vou usar um pouquinho de branco embaixo, gente. Quando eu pinto sapinho, gente, geralmente eu não uso o branco embaixo, mas... Vamos ver no que é que dá, né? Que vontade de pintar um pano de prato, gente. Meu Deus! Tá dando pra ver bem aí, né, gente? A câmera desse celular é melhor que o que eu tava gravando, gente. Tá dando pra ver? Amém. Amém. Um pouco de clareador, vou ajudar a espalhar aqui, ó. Essas manchas aqui vão ser o verde um pouco mais escuro. Então, vamos cobrir toda essa área aqui do rostinho. Eu vou deixar esse risco, gente, eu vou deixar na minha página, tá? Vou colocar o link aqui embaixo pra vocês pegarem. Amanhã, gente, eu vou colocar, tá? Eu prometo pra vocês que amanhã vocês voltem aqui e peguem. Porque agora, gente, é umas nove da noite. Eu acho que nem é nove ainda. É, nove, sim, é nove e dezessete da noite. Então, mas eu estou pintando e já vou soltar esse vídeo. E aí, amanhã, eu coloco o link da página aqui embaixo, tá? E vocês voltem amanhã de manhã, gente, e peguem o link aqui, tá? E entra no link e pego esse risco pra vocês pintarem, tá bom? Vamos pintar a nossa sapinha, sem pressa. Ela vai ficar bem bonita. Tá regiando a boca aqui, eu vou deixar um pouquinho mais... Mais fraca. Aqui eu passei branco, tá, gente? Aqui, ó. Aqui, ó. Agora, vamos lá. Vou lavar o meu pincel e vamos de verde pinheiro, tá, gente? Aqui, ó, verde pinheiro. Aqui, ó. 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 Aqui, amores, eu vou intercalar os dois pincéis, tá? Onde for mais a área menorzinha, eu pego um pincel menor. Aqui, já troquei de novo de pincel. Aqui, já troquei de novo de pincel. Aqui, já troquei de novo de pincel. Aqui, gente, ó, embaixo do laço, ó, também. Fazer uma sombrinha aqui. Saudade de pintar um pano de prato, gente. O que é isso? Tá? 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 fazer as pintinhas aqui tem um gente, eu amo pintar sapinhas aqui tem um gente, eu amo perdi esse risco mas é aqui agora este eu vou deixar os olhos pra depois eu vou fazer esse lacinho este lacinho eu vou fazer com branco e laranja branco mais laranja tá gente e aí Obrigado. 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 Um pouco de laranja. Obrigado. Obrigado. Vamos preencher isso aqui de branco. Obrigado. 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 Deixei de secar e depois ficar vou retocar. Tchau. Agora eu não sei o que eu pinto, gente. Tchau. Tchau. Aqui também é mais claro. Aqui, depois que eu pintar os olhos, gente, aí eu vou retocar aqui embaixo com o branco, iluminar embaixo dos olhos, tá? Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, eu vou dormir, vou descansar pra amanhã, eu vou trabalhar cedo e logo eu volto, tá bom? Com mais uma parte da nossa sapinha. Deus abençoe a vida de cada um de nós. E nos dê uma noite abençoada, né, gente? E até o próximo vídeo. Quando eu voltar no próximo vídeo, aí a gente vai retocando, vai pintando, até deixar a nossa sapa bem bonitinha. Vou voltar no laço também, tá bom? Na pazinha, vai ficar fofinha ela, tá bom? E amanhã, gente, vocês vão lá, eu vou deixar o link aqui embaixo, só que amanhã, tá? Aí vocês dão um pulinho aqui amanhã e pegam o risco, tá bom, meus amores? Beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.